Hi guys and welcome back to my channel Nesse vídeo de hoje nós vamos entender de uma vez a diferença entre o will versus o going to As duas formas de futuro no inglês O will você já sabe usar O going to é praticamente a mesma coisa O que vai diferenciar um do outro vai ser o foco e o propósito daquela sua frase Então vamos para a frase Igual no português eu posso falar Eu viajarei para a Califórnia Em inglês eu falaria Eu vou viajar para a Califórnia Eu vou usar o going to As duas expressam futuro Porém a grande diferença é A palavra will expressa desejo, uma vontade Tanto que o seu livre-arbítrio é o free will Então will é um futuro que você não planejou É algo que você decide na hora Não tem plano nenhum É algo que você quer fazer Quando? Não sei, não tem um plano Já quando você escuta alguém falando I'm going to travel to California Você já sabe que aquela pessoa já comprou o ticket dela Que é a sua passagem de avião Já tem o seu reservation Já booked a hotel Essa pessoa já reservou o seu hotel E ela já tem possivelmente todo o seu itinerário da viagem Quando você escutar alguém usando um will Possivelmente aquela pessoa decidiu na hora Ou é algo que ela quer fazer Mas não tem plano nenhum Já o going to, ela já planejou Essa que é a grande diferença Um outro exemplo A campainha da sua casa toca Você não vai planejar para atender aquela campainha Você fala para o seu amigo ou para alguém da sua família Eu vou atender, pode deixar Você vai falar I will get it Ou I'll get it Eu vou lá e vou responder e saber quem é I'll get it Você gostaria de fazer um intercâmbio em algum lugar E você já tem planos Você já tem tudo comprado Você já tem tudo planejado Aí você vai usar o to be going to Essa é a grande diferença Então agora a tabela do will Sujeito mais o will Mais o seu verbo e o seu complemento I will travel to California Negativo, I will not Ou I won't Com todas as outras pessoas vai ser a mesma coisa I, you, he, shit, will you, they E para fazer a pergunta é muito simples Will I, will you, etc Will you travel to California? Já o futuro com o to be going to Já tem essa outra formação Sujeito, se for I vai ser am Se for you vai ser are Se for he, she, it vai ser is E todo o resto do plural are We, you, they are I am going to Verbo travel to California You are going to travel to California They are going to travel to California Você pode contrair I'm, you're, his, we're You're, they're E para negativo é muito simples É só colocar depois do verbo to be I am not You are not Or you aren't He isn't They aren't E para fazer a pergunta é muito simples Uma pergunta no futuro Are you going to travel to California? Am I going to travel to California? Are they going to travel to California? Is he going to travel to California? Então é isso, resumindo Will é algo que você ou decide na hora Ou você não tem plano algum Tem apenas um desejo Ou só uma vontade E o futuro com o going to É algo que você já planejou Possivelmente já comprou Sua passagem Já tem tudo reservado Então é isso Se você gostou Não esqueça de deixar o seu like Porque assim você me ajuda E o YouTube também te notifica Nos próximos vídeos Se você não estiver deixando o seu like Possivelmente ele não vai te notificar mais Mesmo você sendo um inscrito no canal Se você ainda não é inscrito Clique em inscreva-se aqui E no sininho do lado Para ativar as notificações E como sempre eu te agradeço muito Pelo seu carinho Pela sua atenção Pelo seu tempo E eu te vejo numa próxima aula See you next class Bye bye